Você comprou um iPhone, Sabrina? Uhum. Por quê? Nunca vi um? Ai, qual que é esse? É o 14 Prrrrrramex. Ai, deixa eu tirar uma foto. Nunca tive uma foto no iPhone. Ai, tá bom. Mas ó, não derruba. Segura bem, hein. Tá bom. Oxi. Dá aqui, vamos tirar uma selfie, vai. Vamos, vai. Pronto, vê se você gostou. Ó, ficou ótimo. Mas ó, coloca um emoji na minha cara. Emoji? É, coloca um emoji tampa na minha cara inteira. Assim? Ó, ficou ótimo. Amei, me manda. Oxi, então tá, né.